O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão da Justiça Fluminense que admitiu a demissão de um agente penitenciário acusado de facilitar a fuga do ex-policial militar Ricardo Teixeira da Cruz, acusado de participar da milícia no Rio de Janeiro. A decisão foi da segunda turma do STJ. Os ministros negaram o recurso do agente penitenciário. Durante o processo, ele foi acusado de facilitar a fuga do ex-policial militar Ricardo Teixeira da Cruz, também chamado de Batman, acusado de integrar a milícia Liga da Justiça no Rio de Janeiro. A fuga aconteceu em outubro de 2008. O ex-policial saiu pela porta da frente do complexo penitenciário de Jericenó. Ele foi resgatado por homens que vestiam coletes da Secretaria da Administração Penitenciária. Só que sete meses depois, um miliciano foi encontrado pela polícia. O inspetor de serviço na penitenciária foi demitido após processo administrativo disciplinar. Ele entrou com o mandato de segurança no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas ficou decidido que o ato foi devidamente motivado. No STJ, o relator, ministro Og Fernandes, manteve a decisão da Justiça Fluminense. Segundo ele, apesar de o ex-agente alegar que a decisão foi desproporcional, não cabe ao judiciário analisar novamente o caso e nem as provas, sob pena de ofensa à separação dos poderes.